A SMTV está a chegar. Quer ver? Veja em SãoMiguelTV.com. SMTV. Mais Açores em Televisão. E aí, pichorão! Pichorão! Estamos aqui ao pé deste senhor, que é um vendedor ambulante de mota. Ora bem, o senhor é capaz de mostrar o que é que vende? Aqui é Bucanego, Alphacen, Bucanego, Cante, Tenha, Kung e Pachuns. Podemos ver, pode-nos mostrar. Vamos ver o que é que este senhor, o vendedor ambulante. Há quantos anos é que o senhor anda nesta vida? É bom desde criança. Isto compensa nos dias de hoje? Dias bons, dias ruins. Às vezes há moços para o Dincal, não há pista se vai. E agora está aí uma crise, está ruim. Habitualmente, habitualmente, o que é que mais se vende? O que é que as pessoas mais pedem? Há xerrins, mas não há. Xorres, mas não há. O povo está a perguntar. Há xorres. Agora, por mais assim, há um alvacor. Vão entrar agora para os tempos bonitos também. Há xorres, agora, melhudim. Tem escorso, não há. Este peixe, as pessoas, as pessoas compram o inteiro ou pedem? É executado, se quiser. E corta na altura? Corta e cortei agora. Hoje, por exemplo, esta fauna termina a que horas, mais ou menos? Eu não sei. E sobrá peixe, como é que faz? Quando sobra peixe? Sobra. Se peixe de fogo de um dia para o oito, a gente vende a estar à noite. Não sou-se, a repente, se crescer uma coisinha, é ir à família para comer. Já não é, por exemplo, eu já sobro. À manhã, domingo, ninguém ama de peixe. Por exemplo, se crescer uma coisinha, é ter família grande, tenho irmão, tenho meus irmãos. E eu, de vento, quando... Não sei onde é que vai buscar o peixe, vai à doca? À doca. À doca, disse-me há pouco que, enfim, isto está complicado, porque as pessoas não têm dinheiro, não querem comprar peixe. Isso está na crise, a gente chega para a assinatura de dinheiro, a assinatura de dinheiro. Fior também não se pode dar, porque a gente cumpre dinheiro, temos que pagar amanhã. Não se pode dar fior, não se pode dar fior. E uma pessoa, de repente, dá 20 anos de fior, leva um mojo e elas forjam e não pagam. Então o senhor anda sozinho nesta vida, há muitos anos, desde criança, não é? Mais ou menos quantos anos? É, eu tenho com o meu pai, há uns 30 talãos, que eu ando nessa vida já. Podemos ver nas imagens, aqui, o peixe. Como é que se chama o senhor? O senhor que é que eu te disse. Mas como é que o senhor se chama? É Luís. O senhor Luís anda desde criança... O que é que eu te disse, queres? E esta moto? Esta moto também tem muitos anos, não é? Esta moto é com o meu pai, não é? Cá está, o senhor Luís, também tem aqui uma balança, pesa logo na altura, não é? Pesa? Pesa logo na altura de... Na altura, o progosto diz o que é que caia, pois. E aquela caixa é o que? O dinheiro? Isso é para arrumar as ferramentas, dinheiro, isso. Muito obrigado, aqui está um vendedor ambulante a vender peixe desde muito novo, a referir também que a pesca atravessa o mau bocado, as pessoas não têm dinheiro para comprar, mas enfim, há que continuar a vender. Ele vai de porta a porta, vai apergoando a sua mercadoria para que as pessoas possam comprar. Com a imagem de José Raimundo, Marco Borges, SMTV. A SMTV está a chegar. Quer ver? Veja em SãoMiguelTV.com. SMTV. Mais Açores em Televisa.